Oi pessoal! Como vocês sabem, o Natal está chegando e eu amo fazer artes e maquetes Então hoje eu vim fazer minha própria cidadezinha de Natal Olha só, tenho várias coisas aqui na mesa E usando tudo isso eu vou montar uma cidade super fofinha junto com vocês Será que isso vai dar certo? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí, já inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E olha só, aqui na mesa eu tenho Decorações Construções tipo casas, lojas, igrejas e essas coisas Árvores de Natal de vários tamanhos Neve E as pessoas e acessórios da cidade E pessoal, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai construir uma cidade é... Planejar! É claro, né? Então vamos ver onde vão ficar as nossas construções E eu vou começar com a estação do bombeiro Olha só que bonitinho, pessoal! Tem a portinha Umas janelinhas aqui Tem um sino aqui em cima Uma chaminé bem pequenininha Uma janela bem grande E é claro, o portão E olha só, eles até decoraram pro Natal Ah, e na lateral também tem algumas janelas Aqui atrás tem mais janelas E uma porta E mais janelas E eu acho que eu vou colocar ela Bem aqui Próximo! Agora eu vou pegar Essa loja aqui Pessoal, olha só É um café Ou seja, tipo uma lanchonete, né? Tem uma porta azul Com decoração de Natal Tem até uma lampadazinha aqui, ó Aí aqui tem uma janela com imagem de café E um todo em cima Aí aqui tá escrito Cobblestone Café Então eu acho que o nome da cidade é Cobblestone, né? Em cima tem duas janelinhas Tem um teto azul Combinando com a porta E uma chaminé Olha, dá pra ver até os tijolos Muito legal, né? Aí do lado tem mais uma janela Mais duas janelas Esse não tem porta nos fundos E desse lado também tem mais uma janela E aqui, pessoal No cantinho do telhado Tem um pouco de neve, olha Aqui também Acho que nessa cidade neva mesmo, né? O polo não tinha bem gelado E eu acho que eu vou pôr Bem aqui, assim, ó Tadá Agora eu vou pegar Essa lojinha aqui Pessoal, que fofa! É tipo uma loja de doces, ó Cobblestone Sweets and Treats Ou seja, doces e gostosuras Hum, que delícia, hein? E eu acho que bonitinho, pessoal Parece uma casa de biscoitos Tipo do João e Maria O telhado parece que é de biscoito, né? Pelos detalhes em vermelho Aí tem glacé em cima Imitando neve A chaminé, pessoal É de sorvete Eu amei Aí os todos parecem que são balas, né? E a porta é decorada com pirulitos Aí tem mais janelas Mais janelas E mais janelas Eu amei essa casinha aqui, pessoal Muito legal, né? Agora eu acho que eu vou pôr Bem no meio Tadá Ficou bem legal, né? Agora vamos para a próxima construção Hum... Acho que eu vou pegar a igreja Olha só, pessoal Que bonitinha Tem uma porta vermelha Com decoração de Natal também Tem janelas com vidros coloridos Aqui em cima tem uma torrezinha Aí tem mais janelas em volta Também tem uma porta de fundos, pessoal Aí mais janelas E mais janelas Bonitinho, né? Hum... Esse lado da cidade já tá bem cheio, né? Então eu acho que eu vou pôr do outro lado Bem aqui Prontinho Agora eu vou pegar... Esse daqui Vou tentar tirar o papel Uh, consegui de primeira, pessoal Uau Quase, hein? Mas tudo bem Porque eu consigo enfiar meu dito aqui E... Tadá Eba Agora sim eu consegui Olha só, pessoal Tem um caminhão Aqui a samba até gira É um caminho de concreto, pessoal Tadá Anda bem, hein? Gostei Aí tem uma plaquinha de desmoronamento Tem outra plaquinha aqui Que tá escrito Área de aterrissagem de helicóptero E perigo E tem essa plaquinha aqui De desvio Agora finalmente Tadá A casa de construção Aqui em cima tá escrito Construction zone Que quer dizer Zona de construção Tem um teto prateado Bonito, hein? Aqui tem uma plaquinha escrita Apenas pessoal autorizado Com luzes vermelhas Tem duas janelas aqui E um portão bem grande Eu acho que Isso deveria ficar Dentro da cidade Mas Não assim dentro, né? Não deveria ser bem no meio da cidade Então Eu vou colocar Aqui Vou colocar o meu aqui Bem do lado por enquanto Agora Essa placa O desmoronamento Seria aqui Mais pra trás, né? Então eu vou pôr bem aqui Assim Aí O perigo Eu acho que eu vou pôr aqui Pra ninguém entrar por essa parte E o desvio Eu vou pôr Onde os carros deveriam passar Ou seja Mais ou menos por aqui, né? Então eu vou pôr assim Eu acho que ficou bem legal por enquanto Agora eu vou pegar Essa casa E pessoal Eu tenho uma ideia super legal Porque olha só A casa é bem grande, né? Bonita E tá super decorada pro Natal Então Eu tô pensando Que essa pode ser a casa Do Papai Noel O que que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia E um bom lugar pra colocar A casa do Papai Noel Seria Bem aqui Porque não é no centro Da cidade Mas ainda tá perto, né? Então agora Vamos colocar Essas cerquinhas E olha só Tem essas branquinhas E essa marronzinha Vou abrir Essa primeiro Olha só que bonitinha Pessoal Tem até a graminha aqui E também tem o portãozinho Com enfeite de Natal Esse daqui Ao invés de grama Tem neve Pessoal Eu vou começar Colocando esses daqui E eu acho que vou fazer Uma grade Pra floresta Porque eu tô pensando De fazer uma floresta Assim na parte de trás Da igreja Acho que fica legal, né? Então eu vou começar Colocando Esse daqui Aqui Aí tem que pôr um portão Pra quem precisar entrar Aí mais uma cerca aqui Aí eu vou pôr Assim Ahn Oh, oh Caiu uma neve, pessoal Ah Caiu daqui Vamos encaixar Assim Prontinho Resolvido Bom Eu vou pôr assim Eu não acho que tem O suficiente pra fazer Assim não, pessoal Talvez Fique tudo bem Se eu só fizer assim, né? Aí até fica um espacinho Pro caminhão estacionar E daí eu posso pôr Esse daqui Aqui Ótimo Agora Precisamos das cercas brancas E eu já sei onde Eu vou colocar elas Pessoal Eu tava pensando De fazer uma pracinha Pra cidade E eu acho que O melhor lugar Pra fazer isso É bem aqui, né? Porque tem bastante espaço Bom Eu vou começar com o portão E eu vou colocar Mais ou menos Por aqui, né? Porque eu imagino Que a pessoa vai estar Vindo do centro Da cidade E vai querer passar Assim, né? Não assim Nem assim Eu acho que esse É o melhor jeito de ir Aí pode pôr uma cerca Aqui Aí vou pôr mais um Aqui Vai ter que continuar Pra cá, né? E tem que ter espaço Pra esse portão Então, na verdade Vamos encaixar o portão Primeiro, né? Aí, pessoal O Papai Noel Também tem uma entrada Pro parque A gente já terminou De usar todos Os nossos idos De construção Então, agora A gente pode começar A colocar As árvores Vamos começar Com Esses troncos Aqui Tem que abrir, né? Aí, pessoal Eu acho que Eu vou colocar Os troncos Aqui Porque, pessoal Como é uma área De construção, né? Tá escrito bem aqui Eles tiveram que cortar Algumas árvores Pra construir, né? Mas Pelo menos Eles vão plantar Árvores novas Aqui atrás da igreja Então Vamos ajudar eles, né? Uau Foi tão bem, pessoal Tudo bem Eu vou conseguir Finalmente Então, pessoal Eu vou colocar Essa daqui Aqui Aí outra aqui Aqui também Aqui E aqui E aqui E, pessoal Elas estão bem longe Uma das outras Porque elas vão crescer E ficar enormes Que nem Essas daqui Uh! Bem mais fácil de abrir Gostei Olha só, pessoal Tem uma grandona E duas médias Eu acho que eu quero Pôr assim Meio que em volta Sabe? Uh-oh Ah, não Caiu tudo, pessoal Tudo bem Eu consigo consertar Tudo bem Claro que depois Eu vou colar tudo, né, pessoal? Mas, voltando aqui Eu acho que eu vou colocar Assim mais no meio Né, das lojas? Acho que fica mais bonito, né, pessoal? Agora vamos abrir Mais árvores Bom, eu vou pôr essa grande Bem do lado da casa do Papai Noel Aí eu vou colocar Uma pequena aqui E a última Eu vou colocar Bem aqui E na verdade Essa daqui Não é a última, pessoal Porque tem Essa árvore Super grande E brilhante De Natal Que eu vou pôr Bem no meio Da cidade Tcharam! Prontinho, pessoal Nós colocamos Todas as árvores E agora A gente tem que planejar Onde que a gente vai Colocar as pessoas E acessórios, né? E o primeiro Que eu vou abrir Vai ser Esse aqui Então, pessoal Vamos ver se eu consigo Abrir de primeira, né? 3, 2, 1 E... Uau! Que bem, hein? Vamos tentar de novo 3, 2, 1 E... Tá difícil, hein? Já sei Vou empurrar pra trás Assim Tcharam! Consegui! E o primeiro Que saiu foi Essa mulher Com presentes Olha que bonitinha, pessoal Ela tem uma bolsa E um cachecol Aqui, pessoal Tem uma placa Tá escrito Bem-vindo ao Polo Norte Estábulos das Renas Oficina do Papai Noel Rua do Pirulito Que bonitinho, pessoal! E finalmente Tem um padeiro Acho que eu já sei Onde eu posso colocar Esse daqui Bem no Café, né? Porque é lá Que ele trabalha Agora Essa mulher Com os presentes Já sei, pessoal Que tal Ela ter comprado Doces Como presente de Natal? Vou colocar ela Bem na frente Da loja de doces E finalmente Essa plaquinha Hum Acho que eu vou Colocar bem aqui Agora eu vou abrir Essa daqui Pessoal Olha só Tem um bombeiro E o cachorro dele É um dálmata E também tem Esse hidrante E é claro Que eu vou colocar Os dois Bem na frente Da estação do bombeiro Eu vou pôr O hidrante Aqui do lado E eu vou pôr O bombeiro E o cachorro Do lado da porta Pessoal Também tem Esse menininho Aqui Segurando um presente Eu acho Eu acho que ele gostaria Muito de doces Porque ele é um menininho Então Eu vou colocar ele aqui Junto com a mãe dele E eles acabaram de comprar Vários doces De presente de Natal Agora Eu vou pegar Esse daqui Nossa Abri bem Não sei nem como eu fiz Mas funcionou Pessoal Olha só Tem essa árvore de Natal E Eu acho que eu vou colocar Aqui na praça Para decorar um pouco Para o Natal Aí tem Esse menino aqui Jogando bolas de neve Eu acho que ele também Deveria estar na praça Se divertindo a valer Aí tem essa mulher Com o bebê E eu acho que ele está Segurando uma estrelinha Ah pessoal Já sei Ele deve estar decorando A árvore de Natal Né Agora vamos abrir o próximo Que vai ser Esse daqui Pessoal Olha só Tem essa pontezinha aqui Decorada para o Natal Também Tem até perulitos E uma árvore Super pequenininha De Natal E pessoal Eu tenho uma ideia Que tal eu fazer Um rio aqui E aí eu colocar Essa ponte Para ir para a praça Eu acho que é uma boa ideia Né Deve ficar bem legal E pessoal Também tem elfos Do Papai Noel Esse daqui está segurando Um presente E esse segurando Um presente E uma lista Provavelmente está vendo Quem foi bonzinho E quem não foi Né Hum Acho que eu vou Colocar eles aqui Né Porque eles provavelmente Gostam de ficar perto Da casa do Papai Noel Né Devem ser os amigos dele E agora Eu vou abrir Esse daqui Pessoal Olha só Aqui tem esse boneco De neve Segurando uma vassoura Por alguma razão Né E eu acho que eu vou Colocar ele na praça Porque está um pouquinho Vazia Né Bem no meio Aí pessoal Tem essa caixa de correio Para o Papai Noel E pessoal Eu acho que isso Deveria estar aqui Na cidade Né Para ficar fácil De todo mundo Colocar a carta Então eu vou colocar aqui Pertinho da igreja E pessoal Agora Chegamos ao Papai Noel Sim Ele mesmo E é claro Que ele vai estar Na frente da casa dele Né E esperando para conversar Com os elfos Agora pessoal Só faltam alguns acessórios Olha só Tem esses dois Que são iguais E são bancos E postes de luz E é claro Que eu vou colocar eles Na Ups A cerca caiu Na praça Né Vou colocar um aqui E um aqui E aí também tem Quatro luzes E eu acho que eu vou colocar Uma na praça Assim do lado do banco Uma do lado da casa Do Papai Noel Uma na frente da igreja E uma pela cidade Né Eu acho que eu vou colocar Aqui mesmo E pessoal Essa praça Está um pouquinho vazia Né Já sei Eu vou pegar Essa árvore aqui E eu vou colocar Bem aqui E agora finalmente Eu vou abrir os carros E essas placas Isso me dá um susto Pessoal Olha só Tem esses carros E essas plaquinhas aqui Mas eu não vou colocar agora Porque pessoal Eu ainda não construí As rodovias Né Isso são carros Então Eu vou ter que terminar De construir tudinho Para as rodovias Ficarem prontas E eu colocar os carros Olha só pessoal Aqui eu tenho Várias decorações E agora A gente vai de parte Em parte Decorando E colando tudo Eu vou começar Pela praça Então A gente vai tirar tudo E colocar bastante cola Agora pessoal Eu vou colar a cerca De volta Começar com a porta Aí uma cerquinha Aí outra cerquinha E assim por diante Prontinho pessoal Eu já coloquei a cerca E agora Eu quero colocar Essa neve brilhante Olha que brilhante gente E bonito Parece neve mesmo Pessoal Minha mão Tá super brilhante Mas olha só Como ficou bonito Eu gostei muito Agora pessoal Eu vou usar Essa espátula aqui Para puxar a neve Para cá Agora eu vou abrir Esse brilho azul Eu vou pôr mais cola Aqui Agora eu vou pegar O brilho azul Eu vou pôr Para fazer Um lago pessoal Vou espalhar Um pouquinho E agora Eu vou colar Essas coisas aqui Vou começar pelo banco E depois Eu vou colocar Um por um Onde eu tinha planejado Agora pessoal Eu vou fazer A área do papai noel E dessa vez Eu vou usar Um spray de neve Tomara que funcione Né? Que legal pessoal Tem um vento forte Né? Bom Com certeza Parece neve E agora A gente vai colar As coisas de volta A casa Eu não vou colar Pessoal Só vou colocar Ela aqui A árvore Fica Aqui né? Então vou Raspar um pouquinho Vou passar A cola E vou colar E agora Eu vou fazer A mesma coisa Com esse daqui Olha só pessoal Eu já colei Todos os personagens E acessórios E aqui Eu quero fazer Um caminho De pedrinhas Então Eu passei cola E agora Eu vou colocar As pedrinhas Da porta Da casa Do papai noel Até A porta Do parque Terminei a parte Do papai noel E agora A gente vai fazer A mesma coisa Da igreja Então vamos tirar Tudo E vamos colocar Mais neve De spray Tá ótimo né? Vou colocar A igreja De volta Aqui E vou colar Todas as outras Coisas Prontinho pessoal Agora vamos Para a área De construção Agora Só falta O centro Da cidade Então vamos Tirar tudo Colocar a neve E colar De volta Aqui Agora vou colar Uma das árvores Bem Aqui Pessoal Olha só Eu terminei De colar Tudo E agora Só faltam Três coisas O rio As estradas E os retoques Finais Pessoal Para o rio Eu vou passar Bastante cola Fazendo um caminho Até o outro lado Agora Eu vou colocar O glitter azul Em cima Da cola Uau Eu derrubei Bastante Ups É só espalhar 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 E agora A gente pode Finalmente Colocar a ponte Bem aqui Na frente Do portão Do portão E agora Eu vou fazer A estrada Que nem eu fiz Aqui o caminho Do papai noel Eu vou passar Cola Cola Pessoal Eu já passei A cola E agora É hora De colocar As pedras Né Em todo O caminho E agora Só faltam Os detalhes Finais Ou seja Essas decorações Aqui Os carrinhos Eu vou deixar Para quando Estiver tudo seco Então não Agora E essas plaquinhas Que vieram Junto com os carrinhos Vou colocar Essa daqui Bem Aqui Na entrada Da cidade Porque é a plaquinha De velocidade Agora a plaquinha De curva E eu vou pôr Aqui Porque quem vier daqui Vai ter uma curva Lá na frente Eu vou pôr Essa plaquinha De contramão Bem aqui Porque o pessoal Que vier aqui Não pode ir para lá Né É contramão Agora eu vou colocar Esses pompons E eu acho Que eu posso usar Esses verdinhos Como arbustos Né Eu vou colocar Um aqui Um Aqui Mais um Na frente Da caixa Do papai noel E do outro lado Também E eu acho Que eu vou usar Essas para decorar O jardim Do papai noel Esse vermelhinho Aqui E outro Aqui Tá ótimo Agora eu vou colar Esse pompom branco Aqui Aí Esse pompom médio Aqui E esse pompom pequeno Aqui em cima Para fazer Um boneco de neve Tcharam Mas está faltando Um rostinho Né pessoal Então eu vou usar Pedrinhas Agora eu vou colar Um narizinho E para finalizar Um chapéu verde Prontinho pessoal Eu fiz um boneco De neve E agora Eu vou colocar Essas plantinhas Como decoração Bom Eu vou precisar Cortar né Porque senão Vai ficar grande Demais Pessoal Eu já sei Eu posso tentar Enfiar Dentro do isopor Que bonitinho Ficou fofo né Eu gostei Vou colocar Um aqui Mais um ali Aí eu vou pôr Bastante aqui Na praça Eu vou pôr aqui Atrás da casa Do papai noel Agora aqui Do lado da igreja Eu quero pôr bastante E aqui Na área do meio Eu quero pôr várias Esse pôr Um jardim Bem bonito Prontinho pessoal Agora A única coisa Que falta É deixar Essa árvore de natal Ainda mais especial Então Eu vou abrir Essas decorações Aqui Meias Estrelas E anjinhos O legal sobre Essas decorações É que já vem Com cola atrás Eu vou começar Colocando esse anjinho E eu vou pôr Bem Aqui Colou Que legal Agora eu vou pôr Uma meia E eu vou pôr Aqui em cima E agora Eu vou pôr A estrela Olha que bonita E eu vou pôr Aqui No meio Da árvore Tá ficando Bem legal Pessoal Eu vou colocar Mais alguns E agora Eu vou colocar Essas luzes De natal Vou começar Por baixo Aí eu vou Enrolar Assim Aí passa Por cima E passa Por aqui E finalmente A gente passa Pela estrela E Prontinho Pessoal Funcionou Agora eu vou pôr Aqui na cidade Vamos colocar Os carros Esse daqui É do bombeiro Então fica aqui A estação do bombeiro Né Esse trator Eu acho que deveria Ficar na área De construção Esse caminhão Olha Ele até abre A portinha Atrás Que fofo Esse caminhão Deveria ser Do padeiro Pra ele entregar A comida E esse carro Pode estar chegando Na cidade Pela estrada Aqui E agora Pessoal Eu vou fazer Uma coisa Muito legal Eu vou Acender As casas A casa Do papai noel A padaria A loja De doces E A estação Do bombeiro E agora Pessoal Vamos apagar As luzes Pessoal A cidade Ficou muito linda Eu amei E eu espero Que vocês também Tenham gostado Um beijão Pra todos vocês E tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal E Natalino Tchau 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 Tchau